Há 20 anos, ela encanta baixinhos de todo o Brasil. Anima as manhãs da garotada. Aqui é cheio de chuchachos pra você. E enche de alegria a tela da Globo. Neste sábado, quatro e meia da tarde, a Nossa Rainha vai dar um show. E você vai relembrar as músicas, as histórias e os momentos inesquecíveis que conquistaram todo o país. Era muito bom! Especial Xuxa, 20 anos.